Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a professora Jassi e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês a nossa 13ª aula lá da nossa escola de artesanato, a montagem desse leque. Se você quer saber como nós montamos esse leque, estamos lançando um curso aqui em promoção para você que nos acompanha aqui no YouTube. A aula por apenas R$ 20,00 para você aprender a montar o leque completo juntamente com as flores. Agora, se você quer fazer parte da nossa escola, também estamos com promoção. Quer saber como é que você faz para entrar na nossa escola ou para ter acesso a essa aula? Entre em contato aqui no nosso WhatsApp 081995365081 e peça que lá você vai receber todas as orientações para você fazer parte da nossa escola ou ter acesso a essa aula. E sem mais delongas, vamos para o vídeo! E aí, quer vender mais e com preço justo? Quer ser diferente? Quer aprender o diferente? Quer surpreender você e seus clientes? E tudo isso sem sair de casa? E disponível ao seu tempo? A sua florista pensando nisso, criou a escola profissionalizante. Que você só tem vantagens! Sorteio mensal de 5 frisadores à sua escolha, sendo 5 alunas sorteadas com 1 frisador. Desconto de 15% na compra de frisadores de boa qualidade e com garantia. Aulas práticas de pintura em geral, montagem de flores, montagem de arranjos, palestras, assessorias em vendas e aulas com outros tipos de artesanatos que não sejam flores. E dicas importantes! Exclusivo para você que faz parte da escola profissionalizante. Tudo isso com aulas online, detalhadas passo a passo, disponível ao seu tempo, com preço acessível a todos. Compre seu curso, vídeo, aula, seja nosso parceiro e faça a diferença! Isso é Suflorista!